Olá, maravilindas! Mais um vídeo pra vocês aqui. Mais um vídeo aqui do Colo na Village. Acho que a gente tá vindo aqui hoje com mais um vídeo do VEDA pra vocês. E a decoração de hoje é... Flamingos! Gente, esse negócio de Flamingos tá bombando, né? Tá bombando, gente. Eu acho uma gracinha. Tá em roupa, tá em festa, tá em tudo, tudo. Eu nunca gostei muito de Flamingos não, porque ele fez com a perna fina, né? Ah, eu acho uma gracinha. Eu acho legal as decorações, eu acho bonito. Mas antes de Flamingar, se inscreve no canal. Isso aí, gente. Se inscreve, se junte a essa família maravilhosa que é o Cola. Vamos aumentar esse número aí de pessoas maravilhosas, né? Maravilindas. Então vem com a gente. Ô, Glória seu! Cola na Vila Se você quiser desenhar Então vem Cola na Vila Ah, ah, ah Tu vai decorar Ah, ah, ah É só não partilhar Cola na Vila Já comecei esse vídeo preparando uma unha com duas demões do esmalte abobrinha da minha coleção. Eu já coloquei aqui, ó, uma tinta acrílica amarelo manga E aí agora eu vou fazer umas bolinhas aqui Então eu vou usar um boleador, uma ponta número 3 Tá bom? Grandinha, né? E aí a gente vai tá fazendo a disposição das bolinhas Eu vou começar pela coluna central aqui, ó, dando o mesmo espaço entre as bolinhas Essa é uma maneira da gente conseguir fazer uma disposição de bolinhas bem harmonizada Aquela coordenação bacana A gente vai fazendo isso até preencher toda a nossa área O ideal é que a gente, ó, coloque o pingo e aí a gente vai e circula, ok? A gente faz uma bolinha grandinha e ela não fica com tanto excesso de tinta E a gente vai fazer uma demão de base fosca Eu coloquei o rosa, esse rosa aqui é o fúcsia E coloquei o amarelo pele Todas dessa mesma linha, tá bom? Coloquei também aqui, ó, um pouquinho d'água Como vocês podem ver aqui, ó, tem um pouquinho d'água pra poder, se eu precisar, misturar tinta E vou colocar branco, tá? Esse trabalho que a gente vai fazer do Flamingo, ele é um trabalho mais... Um pouco artístico, né? Não vai ter contorno Eu já vou começar definindo aqui a parte da cabeça com a tinta rosa Eu tô usando um pincel de fio, não tão fino, tá? Não é o 409 que eu uso sempre Mas pode ser o 409 se ele não tiver adaptado Cabeça primeiro Ó, já vou puxar pra cá, ó E aí a gente vai trazendo Esse já é o formato cabeça-pescoço Vamos ter aquele cuidado, né? Pra não fazer um pescoço muito gordinho Ó, já defini esses traços aqui Que é tipo a parte de cima e a asa O que que eu vou fazer agora? Pegar a tinta cor de pele E aí eu vou passar por cima dessa rosa Porque eu vou dar um clareado nela Aí vocês já vão vendo, ó, que o Flamingo vai ficando Meio misturada a tinta, né? O ideal é que a gente faça isso antes que a tinta seque, tá bom, meninas? Então o que que você faz? Dá uma limpadinha no pincel de vez em quando Você vai passando um pincel limpo E vai mesclando as duas tintas Aí o que que a gente pode fazer? Definir o contorno Que é uma maneira dele não ficar com esse efeito meio tremidinho, né? Você vai e reforça todo o contorno Eu vou reforçar a minha asa Ó, já tá bem bacaninha, né? A gente já viu um Flamingo ali bacana E aí agora eu tô com o pincel 409 Porque eu quero um bem fininho Porque agora a gente vai fazer aquela perninha do Flamingo, né? Bem pouquinho a tinta no pincel E a gente vai fazer uma perninha aqui reta, ó E aí aqui, ó A gente vai fazer aquela perninha dele Que geralmente vem pra cá E aí a gente faz tipo um outro pezinho aqui também Bora pegar aqui, ó E fazer aqui, ó Um joelhinho E aí aqui nessa perninha aqui também tem um joelhinho Aí eu já vou fazer, ó O biquinho do meu Flamingo Aí como é o biquinho do meu Flamingo? Geralmente ele é um biquinho um pouquinho curvadinho pra baixo Ó, já vou fazer um olhinho aqui, ó Eu peguei o pincelzinho fino de novo 409, zero Eu vou fazer uma demarcação aqui no bico Misturei a tinta preta com água, tá, gente? Vou marcar aqui também Agora, lógico e evidente que ele não vai ficar assim, né, gente? Vamos fazer uma folhagem Aí como vai ser essa folhagem? Já peguei tinta verde musgo E aí a gente vai fazer tipo umas... Aquelas folhinhas que tem, né? Geralmente de palmeira e de costela de Adão, né? Que sempre vem acompanhando aí as decorações do Flamingo E a gente vai fazer alguma coisa No entorno pra poder... Incrementar mais Tá bom? Com a própria tinta, da maneira como você vai pintando Ela já vai falhando e dá a impressão que é um degradê na folha Mas na verdade não é Tá bom? E aí beleza, gente Como isso aqui não tem uma regra Vocês vão fazendo o tanto que vocês acharem que tem que fazer, tá bom? Achou que tá legal? Ah, tá bom de matinho Vamos fazer mais nada Se vocês quiserem mudar também o tom do verde Pode Vilarização do Flamingo concluída com sucesso E agora eu quero ver de vocês, tá bom, gente? Terminamos aqui mais um vídeo Eu tô dando meu celular Show Tá bom, eu vou olhar com o grito do Dó Poma! Poma! Eu não apelo, né? Tá bom, gente Mas eu não vou levar esporro, não Foi top Fala aí As sentadinhas do YouTube Posto uma foto aí também Sentadinha na tua mesa Em homenagem aqui a gente Que só vive sentada aqui nessa mesa Posta com a hashtag aí Vilar todo dia Cola todo dia Pra gente poder tá pegando a sua viralização E postando lá nas nossas redes sociais Já pensou que tá aparecendo lá no meu Instagram, viado Beijo!